Vivaço, Yakuris, streamando o melhor, cara. Vamos ver. Caralho, eu fui de jacal. Calma aí, deixa eu te dar uma corrida aqui pelo mapa e tal. De boa, de boa, não é de pata não. Quando eu for pra jogar, eu subo o lado de volta. Demorou, demorou. Você não consegue assistir a live 1080, né? Não. É, FPS não tá caindo. Deixa eu tentar, peraí. É, mano, tá bem de boa mesmo, tá ligado? Mas tu nunca... Ah, tu preferiu pôr 1080 em vez de 60, cara, FPS? Coloquei 1080, 30. Pois é, mano, mas é muito melhor 720, 60, cara. Por que que você me deu tiros, Zé? Meu Deus, irmão. Acho que eu vou tentar agora, 1080, 60. Estou on. Ah, 1080, 60, FPS. Demorou. no game, deixa eu ficar correndo aqui pelo mapa queda de FPS travando, deixa eu ver deixa eu ver a live travou, travou pra galera no meu não tá travando não e não é vincarente porque travou quando eu tava com qualidade baixa ainda nem tinha aumentado tá dando queda pra mim não travou não deixa eu ver quando o youtube trava geralmente parece um bagulho de dar bolinha rodando mas enfim, talvez foi tá travando pra você? espera tá, até no 720 tá eu confio, eu abaixei pra conferir se era minha internet você acha que é melhor 720, 60 FPS? não acho, porque tipo igual eu tô te falando, mano eu abaixei a qualidade pra descer na minha internet e ainda assim, tá travando não, tipo eu falo não, tipo eu falo dá uma olhada lá dá uma olhada lá não 720 pra mim, ah pera agora eu tô televisão máximo, máximo 720 é, sim, sim, agora eu tô televisão mas aí tu tirou 60p tirei dá 30 não deixa eu ver calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui isso é muito complicado muito complicado, mano você não tem internet boa, velho puta, bagulho chato é, iniciei peraí tá 60 peraí peraí desta vez está 60 peraí peraí parece que tá de boza parece que não tá travando fecha assim ficou bom pra caralho pois é mas é um bot jogando câmera tá tá foi troca chega aí chega aí, otária tem quatro passos de longe caralho eu quase te acertei a granada, velho deixa eu ver, deixa eu ver nossa, viado caralho quase, mano tipo, ia me dar 5 de dano e ia me cegar ia te cegar também é, provavelmente não não, caralho o que você fez? mano não quer ir de blitz, cara no no, aí merece morrer povinho, filho você não mata de blitz, não blitz é ruim pra caralho contra blitz eu sou deus rapaz ontem, daquela ranquada que nós ganhamos de 4x3 4x1 lá nossa, eu matei um blitz muito bonito eu cego eu tipo, dei uma facada e saí atirando matei o etéreo vem aqui fora, você é homem mesmo seu safado eu tô acertando hip-fight, pera, só uma pergunta, tá acertando hip-fight? não, hip-fight não, pô, você é louco ah, tá porque um passou muito perto da minha cabeça, velho e eu falo, meu deus, mano nem fuder ali, se for aqui, você não vai dar esse eu não tô ativendo fica esse nome aí em cima de você que bagulho chato identidade ocultada não, hip-fight não otário nem fuder ô, me respeita, rapaz tá dizendo que eu sou otário? mano, nem fuder ó me respeita, rapaz eu sei como jogar de blitz atira aí, atira aí de ladão atira, otário cara, os tiros que eu, tipo foi tudo eu acertei todos acertei todos o escudo tava do lado eu puxei a mira pra direita tipo, ele abre escudo ele abre escudo mas ó, criança ó, o dv safado entra aí, ô safado pra não jogar depois dessa aqui fizemos o rank dv otário dv entra na live mas não entra no no jogo, né também entrar pra talagando é foda, né é fala aí, safado vem cá, vem cá tu tá de blitz de novo pera, pera tu tá de blitz de novo tô, tô mentira então peita eu aqui sou tá de blitz sim mas é muito lixo ah, eu não sou tryhard não eu sou o rei não ruimzão uh, uh, uh pam bojo, cara pam, pam, pam pam, pam, pam mano, aquela tryhard eu tanto que nem de operador mas é muito ruim muito ruim meu amigo você que é ruim você não me matou de blitz, cara meu deus você é péssimo não, você é péssimo ô, devê compartilha a live aí ô, seu safado compartilha pros seus amiguinhos devê ter amigo? ô na moral, mano sai daqui não vamos jogar mais com safas não não jogar mais safas não, devê vamos te proteger tô brincando, devê te amo devê, não tá brincando não antes da live falou que você era um bossa caralho, eu tô com nove notificação eita preula ih, ó aquela menina de ontem me chamou pra jogar a hora que eu tinha ido almoçar eu acho aí tipo na live apertei F2 fui pra bate-papo caralho full shock ai meu deus tá ligado né que os negros pode pausar e caralho quando eu fui ver na live ainda bem que não tava mostrando tá ligado é porque as vezes conversaram mais depois vamos outro personalizado que eu vou te solar não, vamos ranqueada mano tá com medo tá com medinho o pior que eu tô mano eu não sei o que aconteceu de ontem depois do treino velho tô muito ruim cara o treino eu joguei bem depois eu falei foda-se que que o bot do dv tá falando aí tô brincando dv ele tá dando risada né como sempre o dv só dá risada né eu sou dv ele não tá na casa dele não ele falou pra mim x1 que ele me sola mentir ó vem x1 que sola seu safado e é com você tá safado porque comigo ele sabe né que eu mate ele eu mate ele várias vezes ele te mata hein eu confio no dv eu confio no dv ó dv pegamos dois hacks e o safado nossa nem f*** às vezes eu peguei um cara com nick desse que era hack de verdade não conheci nick eu nunca peguei não não eu peguei um ó eu tinha até um guia azul mano dele me seguindo pela parede ilimitante foi muito nada a ver eu falei não nem f*** eu conheço um ih mano pegou o recruto ainda é hack ó ele falou f*** eu não preciso de operador o dv minha voz tá boa na live aí como é que tá mano tá com vez de viado você se chama dv agora né parece pra caralho olha que eu te dou one tap na boca teu demônio caralho velho agora que eu tô parando de pensar tu é muito ruim cara o máximo que dá pra trair hardar no avião tu fez pegar glaze mano eu não tinha pensado nisso antes é galera a gente tá defuso pra este mesmo voltei cair no fps mano no jogo ou da live no jogo tem horas aaaah da onde safes tá da baixo aí mano tu passa ele não me mata ele não te mata velho vai se f*** mano eu tô f*** esse jogo já cozinha cozinha não garagem tu passa ele não te mata mano olha aí tanto que é ruim nossa eu quase matou ele o defuso tá principal tá aí embaixo velho tá aí embaixo era o bench que tava cuidando dele tem que cuidando ente calma agora sério isso velho tá aí pra esquerda quebra o mil tipo calma aí calma aí caralho cadê esse mute pra esquerda eu não sei cadê não pega o drone e joga lá dentro calma eu não sei não sei tem o tom faz ou passa ou passou do mexe ae E aí ó, vai cair no monte. Cara, matar no drone seria muito mais legal. Não tô conseguindo falar no jogo não, mano. Ah, isso eu tô bugando, velho. Na próxima partida eu conserto. Você tá na live ainda ou é o DV, sei lá? Tem quantas pessoas estão assistindo, só você vê quantas pessoas estão assistindo. Duas, eu e outra pessoa. É você e o DV. Beleza, não entra mais não. Ah, eu entro se eu quiser, ô, enjoo. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. Faz a câmera do mestre pra mim, pra eu morrer rapidão. Não. Então não vai tomar no tio. Não vai tomar no tio. Faz lá, velho. Fazer uma melhor, mano, pra ganhar um round. Faz a do Nesk, velho. Porra. Pra mim picar lá fora. Nem fudendo que eu errei a câmera. Ó, tá vendo? Você fica me atrapalhando, mano. Você fica me atrapalhando, mano. Cala a boca, que aí devalque, vai devalque, mano. Olha. Porra. Porra. Vou te matar agora também. Cadê você, mano? Sai da minha frente, velho. Na boa. Eu já podia ter te matado, velho. Eu já podia ter te matado, velho. Morreu pela nada. Vou morrer aqui, velho. Câmera bosta. Da pouco eu julguei, velho. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Foi tu que quebrou barrigada? Não. Ai, meu Deus. O cara aqui, velho. Vai no banheiro? Quer ajuda? Tem banheiro, tem banheiro. Canel do banheiro. Canel do banheiro? Canel do banheiro. Canel do banheiro. Ei, foda. Vou entrar aqui, ó. Tá com o tempo. Ah, atrás de mim, velho. Que porra. Ai, velho, eu tô béssimo. É, se ficar me dando um tiro ainda, para de dar tiro nos outros, mano. Cala a boca. Para de dar tiro nos outros. Para de dar tiro nos outros. Ai, só porque ele tá em live, ele tá chatinho. Não, mano, vamos ganhar. Se eu ganhar essa, acho que eu volto platina. Caralho, mas eu não tenho culpa se eu não... Não sei o que tá acontecendo comigo, cara. É, aí tipo, você não consegue matar, mas tipo, consegue atirar nos amigos. É, tá ligado? Tipo, ele não consegue matar e ele fala, ah, vou ver se eu tô, pelo menos, conseguindo atirar. Aí ele vai e tessa-me. Pou. Tá ligado? Meu Deus, mano. É muito idiota, velho. Só se foi idiota, velho. Indiota, meu. Pelo amor de Deus. Vou concentrar para ganhar essa, mano. É que aí eu concentro na SPRD? Contigo no time, de todo jeito, a gente perde, cara. Comigo no time, quer dizer. Não, isso é muito bom. Comigo no time, de todo jeito, a gente perde, cara. A gente só ganha uma partida contra outro time. A gente só joga bem a SPRD. É. A gente só joga bem a SPRD. A ranked a gente é péssima. Nem fudendo, cara. Nem fudendo, mano. Pra que quebram essa porta pra mim, hein, mano? Pra quê, velho? Ó, pra morrer. Olha isso, cara. Meu Deus. De todo jeito, eu tenho ruim. É a lega de reclamar, porque eu quero ir na porta. Mas eu ia matar, porque eu pulo. No pulo, você, tipo, avança, tá ligado? Você pula da porta. Aí, tipo, você consegue matar o cara que tá no canto. Indo daquele jeito, não. Você tá ligado no que eu tô falando? Esses caras são muito bons. Meu Deus. Esse Cé é difícil aí, filho. Ele é muito bom. Do nosso time, mano. Tá. Cara, sério. Eu não sei o que eu vou fazer comigo, não. Eu tenho que desistir de jogar. Às vezes eu penso isso, mano. Olha isso, cara. O Lion é muito pior do que eu. Ele consegue matar. Ele não matou, não. Porque ele matou fogo, é isso. Foda-se. Tipo, tá ligado esse bagulho que você tá falando? O quê? Sabe o que eu faço pra resolver? Aí, matou. Oi, o que você faz com o jogo? Para de jogar. Eu já fiz isso, cara. Ontem à noite. Suando, mano. Eu continuo jogando, velho. Tento entrar e herdar, então. Mas eu já tentei. Ele vai morrer que nem bosta. Vai jogar isso, sério. Falei. Falei. No Lion. Eu morri que nem merda, morreu. Passei que amanhã eu preciso jogar bem. E a fim que vai morrer. O seu ganhava. Eu vi aquele cara. Eu vi também. Mano, sabe como que ela pode ganhar? Ela pode... Não, deixa eu calar a boca, vai. Eu não vou falar que senão ela vai... Você viu o cara deitado, né? Vi, mas não dava de atirar, não. Pra mim. Ó. Se ela tivesse cozinhado a granada e jogado na esquerda o troféu. E tentar pegar o maestro, ela tinha ganhado. Porque ela matava o maestro e avançava, tá ligado na ligação? Aham. Eu acho, né, mano? Não sei também. Sei lá. Eu sou péssimo com granadas. Ah, eu gosto de granadas. Eu sou péssimo com operador. Péssimo com arma. Péssimo com pistola. Você é péssimo, né, mano? Você é péssimo, né, mano? É muito... Você é péssimo, né, mano? Põe mal. Ei, ei, cara. Eu dou ITK sem querer dessa vez. Até quando eu não quero, eu dou ITK. Acostumado já, né? Mas dessa vez é porque eu fui quebrar drogas. atraso, né, cara? O que é isso? Onde que você é? Suíte, é nosso suíte E aí, mano Tô testando Peguei, ribana Pegou? Deitei Nem fudendo, cara Esse cara parece que tá de hack, mano Como que o cara sabia, velho Que eu ia sair lá em cima, mano Olha isso, que time, mano Tipo, ele avançou e Onde tá esse último? Não sei, velho, tá lá embaixo Deixa eu ver Troféu, troféu, troféu Os caras vão perder pra ele, os dois Ai, fodeu Tipo Cruz e tiro, mano Se ele passar pra um lado, você se pega, velho Bora Ai, meu Deus Não, safas Mentira Nem fudendo Cara, tava 4x1 contra esse blitz, mano Não fudendo Meu Deus, velho Nossa senhora Ai, 4x1, mano 4x1 Tinha até 10 de mim ali que não morria pra ele, velho Eu sou um merda É verdade Mas é porque, tipo, eu pensei que ele tava mais perto Aí ele foi recuar, meio E e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu falei que tem que ajudar o termite não e aí 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 fala para ele colocar fala para ele colocar Mano, não pega tiro no cara, velho! A bomba foi localizada, prosseguir com o desativamento. 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 Arriscar, cara? Arriscar, mano? Certeza isso, velho? É, não. Deixa eu chamar a arriscar. Meu Deus. A bomba foi localizada, tá bom? Abraixa a bomba e tudo pra quebrada. A bomba foi localizada, pra quebrada. A bomba foi localizada, pra quebrada a bomba foi localizada. E esse claro aqui. O que é o desativamento, né? Você prometeu. Muita bomba foi localizada, com a bomba foi localizada. Padrão, aqui eu não sei nem onde colocar as frosts Ah tchan, por enquanto marca só a lavanderia Não, sai daí, tu vai morrer Meu Deus Ah, eu falei pros caras marcar ali, mano Vou morrer, véi Não vai morrer, ele tá na diesel Não deve ter termite, mano Tem um bem de blitz lá, velho Eu vou lá, eu vou lá, calma, calma Eu vou chorar, mano, eu vou chorar, 5% cara Queimei um termite Ele não vai até aí, nem possível Tá correndo atrás de mim Tá mesmo Tá, tô falando, véi Agora ele subiu a escada, em vez de descer contigo, ele subiu Tá na biblioteca Ele descendo Fodeu muito, cara Descendo a escada principal Blitz, descendo a escada principal Tatiana, se ele... fala o que... Ele vai vir pra mim Já falei, já falei, já falei Tem o Thermite Que tá no nó principal também Eles vão quebrar o sapão Olha isso, cara Mano, não destrói a carga do Thermite Você viu? Como assim, cara? Meu Deus, não Sem zoeira, cara Não tem como, não, velho Só o blitz, mano Calma, calma Só o blitz, velho Ele vai ter que rushar Pega ele pelas costas Perdei Perdemos 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 nada Meu Que que eu falei? O que que eu falei? Cadê a faca? Eu tô falando, velho Ai, do céu Esse jeito é foda, velho Como é que ele me perde Pra esse blitz, cara? Como é que ele quer me dar Oh, ainda puxa a pistola Ainda, velho Mano, eu falei Era só segurar, mano Tipo, não precisava Valco sair dali Porque, tipo Se ele rushasse no Tachanka Ele ia lavar o que pegava O Tachanka vai e abre pra ele, mano Meu Deus do céu, cara Quem que é pior ali, mano? Duas vezes, cara Raul de ganho Vocês perderam Pra esse blitz, mano Mas dessa medida Não tinha culpa, não, velho Não, não tô falando de você agora Tô falando dos caras, pô Ela falava que tinha um blitz lá, mano Eu já matava dele Mano Você viu Você tava me entelando, velho O bagulho do termite Eu tava tirando Nossa pão Muito E não tava destruindo, mano Ele deve ter colocado Metade do nosso sapão E metade fora Mas quando tá termitando Aparece um risco Quando é onde ele tá termitando Eu atirei no risco E não ia Eu não sei, viado Eu também não sei mais de nada, mano Eu sei que amanhã eu vou jogar bola Gosta de jogar bola? É bom, velho Não Tipo, gosta, joga ainda Ou tipo, gosta e não tem tempo pra jogar Gosta e não joga Nice É da hora Assiste Netflix? Muito pouco Por quê? Por que que você queria que eu assistisse? Não ia perguntar alguma série que você assiste Eu já vi Sobrenatural Da Netflix, velho Acho que é só Sobrenatural e Vikings Não assistiu lá Casa de Papel? Sério? Já, já assisti também Pô Esqueci Blacklist Não É isso aí? Tá bom É isso aí? É isso aí? Tá 1 a 0? O Xster tá muito de boa, né, mano? Tá, ele foi uma cuzão com o... O que? Foi, tipo, cuzão, mas ele ficou, tipo, falando bosta. Mas foi o bagulho que o Germano me contou? De jogar? Que ele falou que não, que ele tava jogando? Deve ter sido. É, pra mim, acho que ele tá bem de boa, mano. Tá, velho, eu tô... Mano, eu tô ruim, eu tô muito puto, cara. Eu não tô puto, eu tô triste, cara. Eu não consigo jogar. Se fosse você, sabe o que eu fazia? No tipo, tryhard dava, por exemplo, no ataque, não avançava... Não, mas você não tá... Você não tá fazendo o que eu tô falando. Escuta que você vai matá-la. Tenta não ruxar. Tenta, tipo, ficar por último. Aí você vai matar. Na defesa, tenta ficar dentro do bombe, porque os fora vai morrer ruxando e você vai matar. Aí começa, tipo, voltar, tá ligado? Tipo, quando eu tô assim, eu faço isso, tá ligado? Eu tento não ruxar no começo pra te ficar vivo no final. Tá. É só você ganhar um clutch que tudo volta ao normal. É. Eu não fico vivo até clutch. Então. Se eu ficasse, eu não ganhava clutch. Do jeito que eu tô, eu não ganho, cara. Eu não sei o que aconteceu, cara. Não sei. O Valk vai fazer Valk lá no café. Ou não? Abriu a porta e saiu. Agora voltou. Vai ter câmera... Café. Nem fudei, né, velho. Tá bombe, mano. Quem tá bombe? O Doc tava bombe. Tá. Tem um pixelzinho aqui, ó. Onde eu tava fazendo a play banheiro, mano? Tá ligado que eu não sou esse, né? Você é o Bucky? Ah, eu sou a Sofia. Sofia. Quebra. Você tá em cima, velho. O que você precisa? Nada. Exatamente nada. Não. Pô, não dá pra nadar aqui, não, viado. Não tem piscina. Morri, velho. E morreu. Eu não morri. Porque eu sou muito bom. Responda o munição. Me dá cobertura. Falando que eu sou muito exarado, cara. O etário. Não. Sabia. Por que que o temperador toma dano e ele fica surdo? Banheiro, mano. Ban... Mano, não tô conseguindo falar no jogo. Fala jogo. Puta. Banheiro, vídeo. Cara, um Bucky lá no café, o round todo. Eu pensei, mano, não vai ter ninguém em cima. Falco, tava em cima. Aí eu pulo desse bagulho aí da escada e meu operador toma cinco de dano e fica surdo. É, é só entrar e passar lá pra trás, mano. Entra e passa lá pra trás, pelo amor de Deus, mano. Eu não tô falando no jogo. Eu sei que eu não tô falando. Hã? Ainda vai perder, ainda. Boa. Nossa. Tá clipado você falando que o cara ia perder. Eu também achei que ele ia perder, esse cara, velho. Ele não perdeu porque o... Doc é ruim pra caralho. Acho que a gente tem que jogar mais zoando. O que você acha, mano? Ou vamos tryhard? Tipo, bomba. Nós dois. Eu joguei zoando. Eu joguei zoando, não deu. Eu joguei tryhard, não deu. Cara, não sei o que eu vou fazer, não. Vai de doc, fica bom. Olha os mongos. Sério, cara. Tipo, ontem eu perdi minha skill toda, do nada. Tipo, você gastou toda a sua skill, tá ligado? No campeonato. Né, mano? No training. Tipo, parece que ela... Tipo, você falou, ah, eu vou gastar toda a minha skill aqui. Nem que eu jogue ruim amanhã, mas... Gosto. Quem é skill é igual a skill de... Street Fighter, tá ligado? Tem que carregar o bagulho. E aí, quando o solta, acaba. Antes que eu voltar pro bumbum, eu só vou fazer um pique aqui, tá? Aham, beleza. Valeu, falou, morreu. Horrível. Caralho, esse é que é muito brabo, mano. Caralho. Na moral, que moleque brabo, mano. Nem fudendo que eu não matei essa Ashe, mano. Olha a cabeça dela, cara. Na moralzinha, mano. Morreu. Ela foi, ela foi. Sobe, demônio. Tá desse jeito, né? Zofia tá na sala, em frente ao banheiro, já. Eu não sei como eu vou naquela sala, mano. Entrou o banheiro, entrou o banheiro. Boa. Boa aqui em cima. Deixa eu ver o safe onde tá, né? Eu quero ver o safe. Safe, vai avançando. Confia, confia. Se ela não tiver, vai pra lá direito. Deixa eu ver se ela tá dentro. Tá dentro, tá dentro. Vai, vai, avança, avança. Não, pera aí dentro. Tem cara fora, pô. Calma. Tá dronando, tá dronando, tá dronando. Mata a Zofia. Correu, tá, velho. Nossa, é ruim pra caralho, mano. Mano, deixa eu jogar safe em uma hora, pelo menos. Nossa, esse é que é muito bom. Bug, tá escada, banheiro. Bug, escada, banheiro. Não vai aparecer aqui de novo, nem? Não vai, foi isso do lado. Aí eu tenho câmera. Se ele vir daí, eu falo pra você, mano. Pode confiar. Se ele vir aqui, eu falo. Você entra no perfil. É. Eu posso parar sem despotar. Escada, escada, escada. Pulou, pulou. Entra no perfil. Entra no perfil. Nossa. Só isso, velho. Tá vendo, ó. Como você mata. É chato pra caralho, mas... É a finca que fodeu a minha skill, não pode. Cara, se eu uso drone, nos outros tempos de ataque, é tudo do mesmo modelo. Que modelo que o meu? Por que que o deles eu vejo preto e branco? E o da Twitch, que é um modelo diferente, eu vejo colorido. Pô, me deixou no vácuo. Pô, me deixou no vácuo. Você falou? Pô, me deixou. Nossa, beleza, mano. Tranquilo. Tá zoando. Não, mas agora... Sei lá, velho. Porque o jogo, ele é um bosta. Ah, ali, a janela não deu de... Peguei vídeo. Você vai dar uma banheira para mim? 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 Eu estava com o drone muito bem escondido. Aí eu vi, tá ligado? Ele ficou marcando o corredor tipo um tempão, cara. Deu tempo, deu... E aí eu cheguei pelo ladinho que ele não me viu. Mano, sem chance. E aí, seu gay, seu safado. Deco novamente. E aí, Deco, mano? Você nem falou ontem, viado. Está o quê? Viajando, não joga mais, está jogando pub. Fecha essa live, mano. Está jogando mal hoje. Mas você é ruim, cara. Não tem o que esconder aqui. Ah, ontem todo mundo na live viu que eu joguei bem. Ninguém viu isso? Porque nós perdeu fronteira. Mas nós ganhou o Oregon. Mas ninguém estava assistindo o Oregon. Deco safado, fala comigo. Seu gay. Meu Deus, Deco. Vai, mano. Você está sem live, Deco. Pelo amor de Deus, mano. Pede para sua mãe, velho. Rico safado. Meu Deus do céu, mano. Ah, sério isso, Deco? Caduando esse porra? Ah, está lá fora do Otá Fé, mano. Cara retardado. E você joga com os moleque lá quando, tipo... Joga ou nunca mais jogou com o Magrinho, o Renan, o Cru? Ele nunca mais jogou não, pô. Nem fudei no cara. Esse cara tem um time muito bom, mano. É impossível isso, velho. Tá a dúvida. Já passou para cima ou ainda está aqui? Ele estava trem, acho. Eu desisto desse jogo. Mas para jogar por quê, mano? Ah, tipo, ninguém joga mais, né? É. Tipo, eu saí mais do Xbox, mano, tá ligado? Foi questão de vir para o PC, que aqui é bem melhor, mas também por causa disso, mano. Chegava final de semana. Os moleque não jogavam mais, né, velho? Foda, mano. É, tipo, esse cara só joga Fifa. É, tipo, esse cara só joga Fifa. Boa, Sips. Deixa eu ver se eu acho os outros cara. Calma aí. Tem um lá fora no corredor café. A Aang rushou café, mano. Eu acho. Não, a Aang rushou embaixo. Vem fudeu. Esse moleque, ele é muito bom, na moral, velho. Esse moleque é bom pra caralho. Bom pra caralho. Bom pra caralho. Vai lá. Mano, o magrinho, velho. O magrinho, você joga PUBG. E CS eu tenho, velho. CS é bonzão, tá ligado? O problema de CS é que eu não tenho um amigo. Os meus amigos não jogam CS, tá ligado? Tipo, na real também, mano. Joga, às vezes, uma ranqueadinha lá no CS. Já vem pro Volta por 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 Volta. Aí, agora, tipo... Faz uma semana. A gente decidiu... Formar um time mesmo, tá ligado? Aí... A gente vai jogar GoFour amanhã. E... Tipo, toda semana é treino, mano. Tipo, toda semana mesmo, tá ligado? Todo dia, todo dia é treino, treino, treino. Aí, tipo, chega dia de sábado. A gente tira mais pra descontrair na ranqueada, tá ligado? Zoar um pouco. Porque jogar sério toda hora é foda, tá ligado? Eu vou puxar mais um arranque aqui. Aí, quando acabar, eu jogo uma partida de CS lá pra você ver. Dou bala lá também, hein? Você é otário pra caramba também, né, mano? Não vem pro PC nem fuder, né? Fala com a sua mãe, mano. Com dois mil e pouco, você vem pro PC suave. PCzinho, até que bom. Aonde? No CS? Seu tanco bala no CS, mano? Ou aqui? Ah, no CS, tipo, de AWP eu jogo pra caralho, tá ligado? De AK, mano. Eu sou péssimo, velho. O recuo dela é muito complicado, mano. Mas, tipo, eu pego uns caras do meu nível, tá ligado? Tipo, se eu pegar uns caras do meu nível, eu jogo pra caralho. Se for uns carinha que joga já há um tempo, eu sou solado. Você acompanha ainda o cenário de URB6? Tipo, um jogo, esses bagulho, eu tipo, parou de jogar, não assiste mais nada. Sim, fazer um viado. Sim, fazer um viadão. Sim, fazer um viadão. Caralho, em jogar um D, você para de assistir, viado. Isso é foda, hein, mano. Caralho, mano. Boa. Eu quero que tu vá... Sabe o que, né, Renan? Tu vá tomando com... Ué? Não era family friend? Nem fudei, não, cara. E morreu. Um inimigo restante. E morreu. Olha quem vem por trás, olha quem vem por trás. Uma delícia. Ah, meu céu. Nem fudei. Vai perder para ela ainda, eu aposto. Ah, velho, ela me atirou sem me ver, Renan. Ela deu uma varadinha em mim também. Aí eu fui me distrair com ela e a caveira veio nas costas. Fiquei com medo de colocar aquele mar na escada e eu já morri para o corredor, entendeu? Mano, você tem que comprar o CS, mano, na moral, velho. Me dá um, pô. Meu Deus, se foder. Não sei, gente, pô. Vinte e quanto, mano. Não é, vinte não é, trinta. Tava de quinze reais. Se foi otago, não comprou. Se eu tivesse quinze reais, eu tinha comprado. Não entende, pô. Que eu não posso pedir dinheiro para minha mãe nem para o meu pai agora, velho. Muitos menos para o meu avô. Cifras. Quinze reais, mano. Cara, nem foderam que eu não pedi dinheiro para os meus pais. Viveram o computador, me levaram, tipo, nesse ano a gente já viajou umas três vezes, já. Me fudendo, velho. Seu pai, você é amigão dele? Uhum. Caralho. Pocorraio. Eu tenho um relacionamento muito bom com os meus pais. Aí sim, né, mano. Nossa, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Quando eu deixei um 47 de vida, velho. Eu vou bater mais rica. Cês precisam te bater, mano Isso é pelo perigo ter me dado tiro, seu truxa Sigo esse aqui, vilão Agora como é que eu vou matar alguém? Vem com 100, eu tô matando Calma aí, calma aí, calma aí, velho Vou jogar a granada, ó Nem fudendo, mano Olha a cabeça do cara Nem fudendo isso Ai, mano, olha que engraçado É, deck Eu também, dá vontade de a gente parar de jogar esse jogo, mano Tweet do Anano, slide entre o guitarra Oh, teto Oh, depois dessa eu vou reiniciar o jogo, ah, depois dessa eu vou jogar no CS Ah, do CS Visga Ah, visga Vou jogar no CS, sério Vai me deixar, não Vou, vou, não, vou jogar só o one, só Só pro meu amigo ver lá Ah, beleza, beleza Não, não, beleza Beleza? Beleza. Beleza, então. Pior que eu tenho o size até baixado, mano. Não dá pra jogar, é triste. Cara, ela tá em calma, velho. Esse round a gente vai perder, mano. Como nada. Prende com eco aí, ó. Como que se joga de eco. Pô, tô jogando totalmente errado. Drone que é bom, ele não usa, não. Tipo, se eu fosse ele, eu estaria atrás da cama com o meu drone. Quando o cara ruxar, se eu estunar, ele ia me deitar e matar. Isso se eu, mas não é eu. Mano, da onde ele tava ali, ele viu o pixel muito... O cara viu o pixel pra ele. Olha isso, olha isso. Tchau. Meu Deus, muito cagão, velho. Eu ia roubar! Da onde ele tomou? Olha a mira gastando todas as balas. Aí a la ruxa faltou no segundo, dá um Red Escada. Seu amigo não tem Zula, não? Ele não tem nem PC, mano. Ué, dá pra jogar... Mano, na real, velho, ele tem o notebook, tá ligado? E eu creio que roda Zula, velho. Porque o Zula, você tá ligado como que é o Zula, né, mano? O Zula é muito leve, velho. É. Na moral. Aí eu ia solar ele, né? Porque tu sempre sobe. Aí tu vai jogar CS no PC ou no vídeo dele? No PC, né, Silvio? Eu vou jogar só um aqui na live pra ele ver, mano. Ah, tá. Entendeu? Eu queria jogar com ele. Não, eu vou jogar só uma pra ele ver aqui. E vou quitar, tá ligado? Não é só uma, pô. Você fica aí. Eu fico aqui sendo ruim. A live desconcentra demais, mano. Isso é louco. Zula, mano. Se você entrar no canal do Zigueira, velho, ele joga, mano. É um jogo estilo CS, hein? O Nesk postou no jogo ontem. É, o Nesk. Posta vídeo do Zula pra caramba. Tipo, é um jogo que parece CS, tá ligado? Tipo, diferenciado. Um pouco ruim, mais ruim. É, um gráfico meio merda. Pra quem tem um PC ruim. E... Não. É bom pra caralho o jogo. Pra quem tem PC bom, o gráfico ainda é ruim. Eita, o bombe é aqui, velho. Tô pensando que o bombe é lá na placa de pariu. Nem fudendo, cara. Eu já tinha saído, mano. Pô, esse jogo tá muito mentiroso, cara. Eu quero ver isso, mano. Meu Deus. Ah, ele bita o sofá branco. Você vai ficar aqui atrás, mano? Saiu o sofá branco. Saiu o sofá branco. Deixa eu ver você. Ela saiu o sofá branco, que corredor? A mira vai te matar, mano. Não vai, não. Tem quatro. Puxou. Tira o laser, tira o laser. Aí. Agora... Segura aí, segura aí que os caras vão ter mais tá. Vamos abrir um combo no rebô. 54 de bot. Meu Deus, cara. O que você fez? Deu? Não, pô. Quem matou ele? Não sei também, velho. Ai. Onde é que você mira? Nossa. Perdeu o round. Morreu da direita. Sim. Não, ela tá na direitinha. Boa. Tem fudendo. Você é louco, mano. Como que a mira dessa passa com esse Lion aí, velho? Mano, como que a mira rotacionou isso tudo tão rápido? Então, e tipo, o Lion tava ali o tempo todo no guitarra. Doido, velho. Ô, os caras vêm em mim aí, tem C4, tem Lesion, tem Biriba, tem a porra todo. Não, tipo, eu mato o Hulk, eu saio. Aí o cara tá lá no século e ninguém. Tipo, eu mato o Hulk, saio, morro. What? What the fuck? Tá vendo, velho? Vou comprar a webcam pra mim, mas não vou ficar fazendo live direto agora. Antes de eu comprar um CS, eu tinha que melhorar a minha internet. Resumindo, eu não vou fazer nenhum e nem outro. Mano, olha o que ele tá falando. Sempre é carregado. Mano, você já viu meu KD, velho? Se eu fosse carregado, meu KD não era um ponto 3, tá ligado? Ele sempre é carregado sim. Ele sempre é carregado sim. Falou o cara que continua negativo em todas. Aliás, eu fiquei 11 dias viajando. Safe as. Depois disso, eu nunca mais vou ter jogado. Safe as. Isso faz uma semana. Eu tava falando pro Xster. Tá louco? Eu tava falando pro Xster. Vai completar um ano que você voltou de viagem e você vai falar. Meu, eu passei 11 dias viajando. Mano, você vai fazer isso. Você vai fazer isso, velho. Eu vou mesmo. Daqui a um ano eu vou viajar de novo. É isso que os caras não entendem, tá ligado? É isso que os caras não entendem, tá ligado? É isso que os caras não entendem. Agora eu não entendo, tá ligado? De jogar sério e jogar zoando. Você acha que a gente tá jogando sério, velho? Na boa. Eu tô tentando. Eu não. Na real, eu nem sei o que eu tô tentando fazer. É, você tá tentando morrer. Eu quero que tu vá tomar no cu, parar de me encher o saco. Nem fudendo, velho. Nem fudendo que eu não mando. Sério que eu errei essa câmera? Para, mano. Eu deitei um cara. Caga mais, jogo. Caga mais, jogo. Fernando, essa janela do... Mira a piscina. Outra janela do B e mira a piscina. Tem um cara deitado. É o que tava deitado? Aí, ó. Deco. Chupa. É o que tava deitado ou não? Não. Tava em pé. Merda. Tinha um cara deitado ali, velho. O que a minha vida é ruim? Eu deito o cara e ele consegue pegar um cover. Vê se tem alguém quando fizer rapel aqui. Fizer rapel, vou pegar. Tem um cara indo por aí? Obrigado. Vem aqui, ó. Lua. Lá, eu fui lá pro lado da cozinha, velho. Lá, eu tô fazendo rapel lá no... Lá fora. Boa. Mano, eu tinha deitado o Lion, cara. Tô falando. Comprei tudo de novo, mano. As que, tipo, dava pra mim comprar, eu comprei, tá ligado? Tipo, eu não entendo, tá ligado? Você acha que, tipo... Deco, aqui no PC, mano, é totalmente diferente do Xbox, cara. Tipo, você acha que se a gente fosse, tipo, carregado ou ruim, a gente estaria, tipo, platina? Tá ligado? Ouro 1. Tem hora que a gente pega uns malucuros, que, pelo amor de Deus, mano. Isso, isso. É melhor quitar e dar uma vitória pros caras. Aí, se bem, tem hora que o cara pega uns ourinho, que porra... Vai lá, né? Eu vou só jogar uma lá de CS. Vou puxar uma aqui, então. Puxa aí, puxa aí, puxa aí. Aí, ó. Otário. Otário. Ó, ó, ó. Deixa eu mudar o botão. Ó, se alguém que estiver assistindo a live quiser me dar um CS de presente, eu agradeço. Com certeza vai querer, 100%. Tem quantos assistidos a essa live? Deixa eu ver aqui, mano. Tem eu e ele só, por enquanto. Meu Deus. Bom, né? Pelo menos eu não tô só. Ó, e é? É, porque, tipo, eu aqui não conto como ninguém mesmo. Já que só tem eu e ele. Vou abrir o CS aqui também. Caralho, tanto de coisa nessa área de trabalho aí, filho. Né? Cara, eu tenho um terço disso daí. Não, mentira. Eu tenho um décimo disso daí. Ô, Deco. Você é que nível? Mano, mentira que você tem League of Legends baixado, mano. Tenho com a minha irmã. Que nível que você é? Você não tem noção. Eu já tô, tipo, eu era 1.1. Tô 1.3. Isso já indo pra 1.4, velho. Tá ligado? E você continua no 1.2 sempre. Você sempre foi péssimo. Você não tem o que fazer, tá ligado? Mano, o que que eu vou jogar aqui? Eu ia jogar o CS? Oi? Não ia jogar o CS? Não, tô falando os mapas, pô. Competitivo, qual eu vou deixar? X2. Mesmo se você jogasse, mano. Não, tipo, não ia adiantar, tá ligado? Não ia subir, mano. Assiste. Assiste. Ah! Ai, meu Deus, ceifador. Ceifador, da onde que eu só peguei platina depois que eu te conheci? E eu te conheci, eu era ouro 2 e não mudou nada. E eu peguei platina... Meu Deus do céu, cara. Cara, eu não falei que eu te levei, eu não falei que eu te entendi, não falei nada. Eu falei que você pegou depois que você me conheceu. Meu Deus do céu, ceifador. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você é louco. Jesus amado, ceifador. Muito Disney, muito Disney. Ah, com certeza. Olha. Cash, cash nada. Deixar esses mapinha aí que... É bom. Coloca agência, mano. Coloca Dust2, Dust2, pô. Dust2 é bom. Hack pra caralho. Eu sei, velho. Dust2 é melhor do que esses outros aí. O cara começa a lembrar do Xbox, é foda, né, velho? Nossa, eu joguei por muito tempo lá, mano. Caralho, por que que no CS fica esse FPS aí, aleatório, no meio da tela? Não atrapalha jogar, não? Não. Eu peguei as configs do Fallen e coloquei no meu jogo. Aí tipo, tá do jeito que ele joga, tá vendo? Bom, depois eu teria que passar. Eu teria que pegar, se pá. É um arquivinho, eu passo pra você. É o dia que eu comprar, ou seja, nunca. Você vai ter, se Deus quiser, mano. Cara, na real, tipo, eu queria ter, queria, mas não é algo que eu quero, vou comprar, não, cara? É bom ter os Zéz para descontrair um pouco. Não, eu queria, é o que eu tô falando, eu queria, mas, velho... Não, diamante não, mano. Peguei quase Platina 2 esse season. Por incrível que pareça, por incrível que pareça, tipo, quando a gente formou o time, a gente só caiu, tá ligado? Tipo, a gente jogando zoando, eu peguei quase Platina 2, acho que faltou 100 pontos. Aí a gente pegou o time, começou a treinar, começou a zoar mais ainda. É, aí só cair. Aí tô voltando agora, que tamo jogando zoando na ranqueada. Tá travando, mano, não tá travando, pô. Eu que tô parado mesmo, tá ligado? Eu que não tô mexendo, mano. Ó, eu mexi, ó, tá vendo? Tá de boa. Morreu! Caralho, que demora da porra pra puxar uma partida, mano. Qual que você acha que é o mapa mais jogado aqui no CS? Competitivo. Fala tu, Deca, aí. Tu que é o bonzão. Nossa, que flick. Não, eu vou até ir embora pro bomb depois desse. Que isso? Meu Deus. Jogo demais. Quatro minutos e não acho a partida, o... 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 Ah, ele me dá um tiro varado, hein? Varado, cara. Pessoal do tiro varado, ele é mais rápido. Valeu! Caralho, cara, mas eu falei com o cofre, mano. Nossa, faz tempo pra caralho que eu falei com ele, velho. Com quem? Com o cofre. Tipo, muito tempo, tá ligado? Tchau. Tchau. Nós temos aqui... Tem a grã. Cash Mirage, demorou então, Cash Miragezão não, fuuuu Tem vontade não, Deco? Vim pro PC, mano? Foi mal, Alib É, só o Renan sair, eu comecei a jogar bem É, porque, tipo, quando eu tô aí, quando eu tô aí eu mato todos, né? Você não consegue matar ninguém Ainda bem que o Deco aí que tá assistindo a live sabe que é mentira Ele sabe que eu carregava eles lá Só lá mesmo Aqui Do mesmo jeito É porque eles não jogam Então Seu merda Renan Oi Eu quero que tu vá Vai tomar no cu Pá, pá, puta que pariu Ai, meu Deus do céu, mano É, então por que não vem, mano? Pede pra sua mãe Fala Mãe, eu quero ir pro PC Compre um PC pra mim Você é rico, mano Tipo, sei, o cara é rico, tá ligado, mano? Tipo, um dia ele fez uma live na casa dele No celular mesmo, tá ligado? Mano, é só você vendo, viado Parece coisa de filme, tá ligado? Então, Deco, dá um CS aí Ah, ele fala O meu sonho é que você compre um pra mim Comprei uma cadeirinha gamer aqui Chave, hein, Deco Nesse Mano Não acha partilha no CS Tá ligado naquela hora, Simps Ururu Sabe que é jogo lixo, cara Deixa eu ver se tem alguém aqui, velho Jogando lá no Discord Deixa eu ver se tem alguém jogando lá no Discord Ligar pro Carlos Se ele quer jogar um CS comigo Mano Mano Eu não sei nem o que que eu faço, cara Não, se tu parar de fazer barulho eu agradeceria muito Não, é sério, mano Vou ligar pro Pig Vou ligar pro Pig PORRA PORRA CLUTE CARALHO Vem comigo, Irã Vem comigo, vem contigo 1x3, rapaz PORRA, seu safado de merda Aí sim, viado Aí sim Carlos Carlos Vamos jogar CS, mano Mas... Competitivo Fu Competitivo O Carlos é o 6 Deixa eu voltar aqui pra cidade pra guardar o carro Demorou, demorou Não, o Carlos é o Floyd Floyd que ele é o Carlos Que é o Floyd, tá ligado? Aham, sei lá Deixa eu parar de puxar aqui, mano Por que que meu overlay não tá funcionando? Quê? Não tá ligado com o Alt Z Quer dizer Tá ligado o bagulho? Tá, pô Aí Carlos, tô perguntando, você tem o TS lá do surfador? Não Passar Passar pra você em live mesmo Porque eu sou foda Connected Channel switched E eu saí sem querer de novo Ah, eu percebi Você é pobre o que? Pelo amor de Deus, Deco Você é rico pra caramba O meu F1 parou de funcionar Tá entrando o CS? Tá entrando o CS? Abri na extin ainda Entra o TS lá, arranca e descuadinho Nem fudendo Cara, 5 HS, mano Eu abri as ganas HS no cara Olha isso Tá Caralho, na moral O magrinho é muito foda O magrinho é foda Vai entrar aqui em sala? No TS, você fala? É Rank de squad 1 Caralho, mano, que bravo Porra Lá, nós dois Caralho, mano, que bravo Ah, velho Puxa o Carlos pra cá Ele tá na recepção E aí, boa Eu vou desligar o Discord Você tá A CS já? Tô entrando Quando você entrar, você me chama Eu acho, sei lá, que eu tô bugado Não sei, velho Vou só mostrar pro Pro Deco, como eu Sou péssimo Não me ajuda Você tem que me carregar, hein, Carlos Caralho 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 Caralho, é bravo Nossa, faz tem gris, é, senhora Nossa, senhora Conseguiu achar uma parte Não, tô jogando Não, tô jogando Não, acho que o Carlis Entra Oi 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A cadeira chegou, Carlos. Caraca. Aí... Caralho é monstro, hein? Chegou antes de ontem que eu falei ou foi ontem? Acho que foi antes de ontem. Antes de ontem, antes de ontem. Foi um dia até que tu chegou mais cedo. Tchau. 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 Tchau, né? é mais claro desalagado o competitivo tá demorando muito mano porque isso velho acho que nada a ver tá ligado o viadinho ah nem foder chama aí chama aí que é isso cara tô falando que meu time é ruim pra cacete velho chamou calma aí eitinho tá aí ainda deco tem mais o que fazer do que vião jogar com certeza né e quando convidar me avisa e e a gente vai dizer que como eu nem jogo o carlos o ivan joguei ele se me chamar já várias vezes eu nunca joguei porque eu não jogo tá ligado aí é porque você é cozão não nunca joguei mano e aí e aí e aí é tipo de que renan tu joga lol mano e aí 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 e como é que configura que agora que eu não me lembro aí e aí e o panorama novo do césar como tipo muito estranho Vem vai ver quando mudar na tela de início mas mudou para mim que eu já coloquei o panorama novo agora já e é quinto e aí Para mim está em competitivo, mano. Uma sala em competitivo. Aí, entrei. Você sabe configurar? Configura aí, coloca o mapa de 1x1 e só vamos. Ah, vai tomar no cu, mano. Suetinho não está jogando mais não, Deco? Lá no Xbox? Kebka é operador de filha da puta. Kebka? Só de Kebka para me matar essa merda. Bote, mano. Enfia o Kebka no cu. Você está configurando, Carlos? Não. Você está fazendo o quê? Entrando. Ele está aqui. Entrando na sala? No mapa. É, porque o meu não está. E você é put. Está aqui esperando o líder na sala. Tipo, eu tenho que esperar você entrar primeiro. Ah, agora eu estou indo. Olha, e pelo lado bom. Caso eu perca várias rodadas consecutivas, a equipe receberá dinheiro... O quê? Maior para gastar... Cada vez que perde mais, você ganha mais dinheiro. Entendi. Você pegou o quê? Porra, mas isso aí até eu sei, velho. E olha que eu nunca joguei LOL. LOL? LOL, não. Ah, meu Deus do céu. É, porque a gente... Tira os bot, velho. Abre a live do Renan, aí estava... O Deco perguntando se ele jogava LOL. Tira os bot, velho. Eu acho que o Deco te abandonou, não é mesmo, Renan? Mandou não, tá assistindo aí. Olha, o Kali fica escondido, mano. Por isso não dá para jogar com o Kali. Eu não acredito, velho. Mas eu tenho que te matar, ué. Você não acha? Aqui, o quê? Quase devolvou muito pouco. Vamos ver essa merda. Ah, para, mano. Como que o cara tem um prazer de me matar pelas costas, velho? Eu tô lagado. Olha o meu ping. Tô lagado, por cima de zoeira, velho. É, aí é um problema, né, eu falo. É porque tem que morar muito longe, velho. Nada a ver, Kais. Claro que tem tudo a ver, mano. Você mora lá, no norte do país, velho. Tá onde? Um azerte masculino. Ó, deve ficar vendo. Solano. Um noob no CS. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, rapidão. Ah, nem foda-o, mano. Onde? Pula-o, mano. Tá lá no azul. Valeu Renan, manda o meu time jogar, mano Tá valendo, Carlos Meu Deus, cara, que time ruim Eu tô 11, o outro 6 Aí tem um 6 Merda Ai, Carlos, Carlinhos, Carlos Não, Carlos, é do seu lado, faz isso comigo, não Tá 1x1 Tá bom, então Porque não tava valendo ainda, ele matou Porra aí, deixa eu cuidar Porra, Renan, sempre dá pra seguir, né Mano, era pra ter que o Kani isso, velho Era pra ter mesmo Meio que bala, viando É porque não tem o mod da gente Sobe Ihhh, Renan, saindo do seu lado Mentira Que mechira, velho Tancou Tancou O cara do cinto Me respeita, mano Me respeita, velho Me respeita, pelo amor de Deus, mano Tanta mais aí, Bruno Não acerta na cabeça Oh, falou que não tem nem altura de mira Eu não deixava E aí, vocês me fodiam muito Tão vendo, Deco, tá vendo Por isso que eu não jogo CS Quando eu jogo, eu ganho dos caras, mano Entendi Lagadaço, eu tô lagado Caralho, mano Tá vendo Não tem graça, mano Tem alguém em cozinha? Alguém olha o drone da Twitch que tá no pé do Benji pra mim Olha que tancada Caralho Caralho, que reflexo, viado Ó, simbolozinho da Liquid E aí, olha Tá vendo, né, Deco? Tá vendo, né, Deco? Nem fudendo Nem fudendo Vou nem falar nada Alguém viu esse GS, né? Eu vi, eu vi, Silvio Foi bom Valeu, valeu, valeu Ai, eu jogou o galvo por fora Let's go have some fun Magnani Boa, eu tava com a tela Deco, eu ganho o galvo Deco, eu ganho o galvo Valeu, Lop Hum, isso é muito bom Trona, grana, trona Ó, tá explotado Ponto decisivo Se eu ganhar já era, hein Se eu ganhar já era Se eu ganhar já era, hein Meu Deus, ele trola Boa, moleque, joga muito Cala dentro da água Mano, eu pensei que você não tava mirando pra mim Ah, mano, você tá de costas, velho Vamos lá, ganha aí, Sky Vamos lá Vamos lá olá na minha balinha foi balinha foi merda mano não faz essa ligação aí ela tem que ser no cantinho na esquerda e aí deco gostou tem como colocar tipo de metralhadora não deixa tudo bem aberto não não acho melhor não os caras sepá vai abrir para você mas é um quadril novo é possível e e e e e e e e Os terroristas ganham Nós temos que ganhar Os terroristas ganham É Carlos, eu não entendo Ah, nem foda-me 20 garage Esse é o que nós estamos trabalhando Tem um Corredor azul já ali no gerador É um Ibana Oxi É pra onde? É pra onde, carlão? Twitch tá no Azul também Girador azul também Vamos, meu irmão Tira a cara do direito Daí, Capcom Lobos, cuidado com suas costas Vai, vai, vai Boa, relax Boa, relax Ixi, cara, não tava gerador hein, véi Você tancou bala ainda Você tancou bala ainda Só atirou pulando, eu correndo pro lado Caralho, fez bala hein, caralho Vai, velho Não tem como Relaxa, velho Não abre, não abre Ah, VIX Tá abrindo que você apareceu ali, velho Não da cara, Smoke Mute, vai rotação pelas costas Vai ter um cara mirando a costas aí, ó Tem um cara aí, cuidado Boa Isso lá dentro Não corre não, corre não Eu clico o bagulho e não vai Mas você tá ligado que quem tá lagado é eu Na hora que eu clico eu morro Tá na sua esquerda lá, atrás da mesa Não, mas você viu todas as vezes que a gente jogou Tipo, pra mim também tá lagado Tá ligado Você pode ver, tem hora que você me mata Tipo, bom, tá ligado Porque eu tô acertando umas balas E se eu ganhar essa, acaba, carlão Nem fudendo Não, mano Tá vendo isso que eu largo, ó Laguei demais, mano Olha que mentira Você nem tava perto de mim Você me matou, carlos Mano Você tinha me visto ali em cima? Não Tinha? Mas não, eu vou jogar só mais um aqui e vou sair, beleza Aí eu vou atar pra 10 horas, meia noite, sei lá Sério? Sério Meu Deus do céu Fica pulando aí Ai, cara, eu vou te matar Só pra você parar com essas gracinhas Nossa, mas você é muito grata Quando você aparecer, você vai tomar bala Eu falei Eu falei Eu sanguei Olha na live, olha na live Olha na live Nossa Era pra descer doito a um É porque eu quis zoar ele Vamos ver, eu tenho Melhor de três Quem ganhar três Dois é zero, time masculino Ué O que? Você caiu? Não, não, tô entrando na equipe Tô assistindo você Aí você entrou Nossa, eu tô muito lagado Ainda você começou com ponta, mas Vai Ah, igual a Guga, mano Só pra você não tá chorando É, eu comecei com um ponto a mais Mano, que facada, facada Acudei no alto Maralho, facada ninja Let's go, let's go, let's go Agora eu cliquei O deck vai sair Eu vi, eu vi É porque, tipo, você vai sair agora, tá ligado? Você vai jogar um e vai sair E eu tô terminando com o Carlos aqui E essa bala atrasada que saiu? Eu tô lagado, mano Assiste aí o pai jogando CS Opa Assiste pessoas boas jogando CS Ah, volta a live aí Volta a live aí Vê Sou péssimo Se você vir aqui eu te solo do mesmo jeito Aí, tá vendo? É péssimo Ué, que mentira, mano Pra mim você tá, mano Só tinha a sua cabeça Sai sangue Olá Vai lá, Carlos Abre um placar bom Que eu vou ganhar de muito cedo Você tá ligado? Ihhh Abre um placar bom Que quando eu puxo Você tá ligado, né? Vai, que mentira, mano Boa Boa Meu Deus, eu tô com o quê? Caraca, você tá chatinho Essa, hein, mano Olha, que safada Caralho, a água buga demais Vamos jogar sério agora Contra o Carlos Ele pegou na parede, mano Tá assistindo o Safes ainda? Vamos fazer isso Cadê que os Safes assistam agora, né? Cadê que os Safes assistam agora, né? Não tô ligando sério Gente, não bote alguém que eu to noja Cê tá vendo, né? Eu tô assistindo, Zé Olha essa bala, safas Safas, no 6x3 Olha essa bala do 6x3 Tá passando agora na live, olha isso Caralho Eu falei, caralho Amplia Amplia que depois não tem mais volta Oh, safadão ali Oh, oh, oh Ué, vai ficar parado esperando o que? Ponto decisivo Que isso, cara Agora minha partida Achou e eu não vou mais assistir o bote jogando O CST Boa noite Ai, ele fica ali um ano Quando eu paro com a dive bem, ele vai pelo outro lado Ai, cara, isso é engraçado, mano Ponto decisivo Seria isso, mano Você tankou, cara HHS Corre não, safada Ah, velho Sai da água Nem fudendo Nem fudendo Cara, você tá tankando demais Serial killer Ah, açougueiro Ah, açougueiro Ah, que bala Coloca um mapa de metralhadora, mano, agora Você tem? Coloca um mapa de metralhadora Shook time Convida aí pro mapa de metralhadora Valeu Vai sair? Safe? Tem não Oi Vai sair, é? Ué, mano Depois que eu terminar essa, provavelmente Ah, por isso que você saia agora, sul Valeu Vou parar a live por um momento aqui O cara me revendeu, pô Vou parar a live Me estar de volta, guys